Sexta-feira, dia 25 de junho de 2021, está no ar o seu Papo Reto São Gonçalo, o podcast com muita informação e serviço pra você. Eu sou Wilton Sarandi e é um prazer enorme ter você aqui com a gente pra ficar bem informado. E o Papo Reto de hoje começa falando sobre obras. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano deu início nesta semana a uma importante obra de drenagem e troca de rede de esgoto na rua Cornélio José Pereira, no bairro Almerinda. Essa obra tem o objetivo de sanar um problema crônico de alagamentos que a população do bairro enfrenta há décadas. Esses alagamentos não aconteciam apenas na rua, mas chegavam também nas casas e terrenos dos moradores. A obra começa na rua Cornélio José Pereira e se estende até a rua Santa Helena. A estrutura da rede está sendo redimensionada com a implantação de uma nova galeria de águas pluviais. Esse novo dimensionamento da rede leva em conta que as casas ficam abaixo do nível da rua, o que favorece ainda mais os alagamentos. E o Papo Reto agora fala sobre vacinação, trazendo muitas novidades, hein gente? A Prefeitura de São Gonçalo segue acelerando a vacinação na cidade. E pra semana que vem, a Secretaria de Saúde tem o objetivo de vacinar as pessoas a partir de 28 anos de idade. É isso mesmo que você ouviu. Na segunda e na terça-feira serão vacinadas as pessoas a partir de 34 anos. Na quarta-feira e na quinta, será a vez das pessoas a partir de 31 anos de idade. E na próxima sexta, no dia 2 e sábado, dia 3 de julho, serão vacinadas as pessoas com mais de 28 anos. E pra facilitar a vida de quem trabalha até tarde e ninguém ficar fora da vacinação, a partir de segunda-feira, a Clínica Gonçalense do Mutondo e a Clínica da Família Doutor e a Zerbine, no Arsenal, irão funcionar até às 9 da noite pra vacinação contra a Covid-19. A partir de segunda-feira, gente, essas duas unidades vão funcionar das 8 da manhã até às 9 da noite pra vacinação contra a Covid-19. Mas atenção, gente, quem for procurar esses postos no horário noturno pra ser vacinado contra a Covid-19 deve chegar até às 8 e meia da noite para ser atendido até às 9. Os outros locais de vacinação da cidade continuam funcionando de segunda a sábado, das 8 da manhã até às 5 da tarde, com a chegada da população até às 4 e meia. E seguindo o calendário de vacinação por idades, hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, podem ser vacinadas as pessoas a partir de 37 anos de idade. Falando agora nos grupos prioritários que podem ser vacinados hoje e também amanhã, podem ser vacinados os portuários, trabalhadores de educação, profissionais de educação física, guardas municipais e veterinários que precisam trabalhar e comprovar vínculo com o São Gonçalo, empregatício ou de residência, grávidas, puérperas e lactantes com bebês de até 12 meses sem comorbidades e que têm autorização médica, estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com comorbidades, pessoas que têm doenças neurológicas crônicas, pessoas com deficiência permanente, com síndrome de Down, trabalhadores da saúde da linha de frente e profissionais da saúde, todos acima de 18 anos. Vale lembrar que somente as grávidas, mulheres que tiveram filho há pouco tempo e as lactantes têm exclusividade para tomar a vacina da Pfizer. E você que já foi vacinado, não deixe de conferir no seu comprovante de vacinação a data para tomar a segunda dose das vacinas. E o Papo Reto São Gonçalo desta sexta-feira fica por aqui e aproveitando esse clima de despedida, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui com o Papo Reto São Gonçalo. As informações sobre a nossa cidade não param. A Prefeitura de São Gonçalo mantém você atualizado sobre o nosso município através do site e das redes sociais oficiais da Prefeitura. Eu vou, mas em breve eu estou de volta com uma novidade para vocês, sempre mantendo você bem informado. Fiquem com Deus e até a próxima!